Começou hoje a campanha de vacinação fracionada contra a febre amarela em Salvador e outras sete cidades do interior do estado. Na capital, o movimento foi tranquilo hoje nos postos de saúde. Jaime veio cedo para este posto de saúde no bairro das Sete Portas. Quer garantir logo a vacina por receio de pegar fila. Viu logo cedo, é. Pra resolver, é. Ele não vai pegar fila? De jeito nenhum, né? Vou ser atendido logo agora, né? Esta família também já estava na fila no primeiro dia de vacinação. Decidimos vir para tomar e também para trazer ela, que é uma criança. Trouxe mais por causa dela, aproveitamos para tomar juntos. Ficar livre, né? A gente vê tantos casos passando aí a nível nacional e resolvimos ficar logo livre, né? A campanha de vacinação contra a febre amarela acontece nos 126 postos da capital. Tem duração de 15 dias e vai até 9 de março. Os moradores dos municípios de Salvador, Camaçari, Candeias, Itaparica, Lauro de Freitas, Mata de São João, São Francisco do Conde e Vera Cruz devem ser vacinados. Durante a campanha, a dose será fracionada, o que garante a proteção contra a doença por 8 anos. Dona Vanilda tem 64 anos e, por causa da idade, deve tomar a dose padrão. Ela vai fazer uma viagem internacional e precisa ser imunizada. Vou viajar e preciso também para não pegar a febre amarela, né? É necessário levar o cartão de vacina, senão não viaja. Mas durante o atendimento, a técnica explicou à dona Vanilda que, como ela tem mais de 60 anos, para receber a vacina, precisava apresentar uma prescrição médica. Pegou a avaliação médica? Não. É preciso. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é que 95% da população dos 8 municípios seja vacinada. Em Salvador, 55% das pessoas já estão imunizadas contra a febre amarela. Como o Salvador tem uma população grande, essa população a vacinar significa 1 milhão e 200. Então, 1 milhão e 200 mil pessoas estão suscetíveis à doença e é importante que, nesse momento, eles compareçam aos pontos de vacinação. É muito importante também que a população guarde o seu cartão de vacinação, porque lá tem informação da data em que ele foi vacinado, do lote, e que isso sim é prevenção. Já para as pessoas que não podem comparecer aos postos de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde, irá acontecer no sábado, dia 24 de fevereiro, o dia D da campanha. O dia D é uma oportunidade para a população comparecer aos pontos de vacinação, principalmente aqueles que durante a semana estão trabalhando e não têm condições de vir aos postos. E, além disso, a gente aumenta o efetivo de postos, ou seja, contamos com parceiros, supermercados, shoppings, igrejas, escolas. Esses pontos são divulgados previamente para a população e a população sempre vai ter algum local que esteja vacinando próximo à sua casa ou ao seu trabalho ou local onde ele vai procurar divertimento no caso do sábado.